E agora, sabor da terra! Bom, gente, nossa receita hoje é uma receita especial, é uma receita do tempo das nossas avós. Eu tô aqui com a dona Valdite, ela é de Santa Cecília do Pavão e vai preparar pra gente uma delícia, que eu tô assim com água na boca, só imaginando como vai ficar. Qual que é a receita? A receita é uma polenta ao molho bolonhesa com feijão frito. E torrezo. E a receita da nona, aquela receita antiga que a gente fazia desde lá do tempo das avós e veio com a família e tá até hoje. A senhora nasceu e sempre morou no sítio? Sempre morei no sítio, faz três meses que eu moro na cidade agora, mas sempre no sítio, 60 anos no sítio. Bom, gente, a produção aqui nessa região foi tanta, ó, de soja, 185 sacas de soja por alqueire, uma ótima produtividade. Mas nós não vamos falar de plantio nem de colheita agora não, nós vamos falar de receita. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo eu vou começar pelo torresmo, né? Fritar o toicinho, que é o mais demorado. Então vamos pro fogão. Vamos pro fogão. Vou colocar um pouco de óleo pra não grudar tudo no fundo. Agora vou colocar o toicinho. Quanto que tem de toicinho aí? Tem 500 gramas de toicinho. Bem picadinho. Bem picadinho. Tá com o couro? Tá com o couro. Agora eu vou fazer a polenta, né? Eu gosto de pegar água fria, um tanto de água fria e misturar no fubá até ele ficar molinho. Aqui eu tenho dois copos, tipo requeijão, de fubá e dois de água. Dissolveu pra ir pra panela. Agora aqui vai o óleo pra refogar a polenta. O óleo. Vai o alho. Dois dentes de alho amassado? Mais ou menos. E cebola também vai a quantia que as pessoas querem pôr, né? Aí eu venho com a água. Um pouco da água. O caldo magre. Pra dissolver aqui dentro. Bem dissolvido. Agora eu venho com o restante da água até três copos. De água quente. De água quente. Dissolve bem. Coloca um pouquinho de sal, porque já vai ter um pouco do tempero. Cadê o aginomoto? Eu gosto de colocar um pouco de aginomoto. Vou dar um saborzinho. Aí eu acrescento o fubá, que já tá assim, ó. Um líquido. Vou acrescentando ele e mexendo. Aqui agora eu tenho que mexer até engrossar. Bom, quem faz polenta sabe, né? Que tem que mexer, né? Toda polenta tem que mexer até engrossar, né? Toda polenta. Quando ela estiver nesse ponto aqui, aí a gente para. Aí a gente vem aqui, tampa. E deixa cozinhar. Coloca meio fogo. Fogo baixo. Fogo baixo, dez minutos. A partir de agora. Ó, nosso torresmo está fritando. Logo ele vai estar no ponto. Vamos colocar o óleo para fazer a carne moída. Colocando o alho. Agora eu venho com a cebola. A cebola é a gosto, viu? Coloca o tanto que quiserem. Deixa dar uma refogadinha. E colocamos a carne moída. Quanto que tem de carne aí? Tem 500 gramas de carne moída. Agora eu venho com o colorau. Quanto que tem de colorau? Uma colher de sopa de colorau. Mistura bem. Mistura bem. Esse aqui é necessário a gente ficar mexendo, senão ele empelota. Vou pôr o sal. O torresmo já está pronto. No ponto de escorrer a gordura. Vamos escorrer a gordura agora. Agora vamos preparar o feijão. Agora eu vou acrescentar o bacon. Já fritinho, né? Já fritinho, que eu já fritei. Quanto de bacon tem aí? 300 gramas de bacon. Alho. À vontade. Cebola. À vontade também. Ao gosto da pessoa que está fazendo. Agora eu acrescento dois caldos de bacon. Dou mais uma refogadinha. Agora eu entro com o feijão. Esse feijão já foi cozido, né? Já foi cozido. E agora ele vai aqui para fazer, para fritar. Agora a gente mexe. Agora vamos finalizar com o cheiro verde. O feijão é isso aqui. Está prontinho, ó. Certo? Vou pôr o tomate agora. Três tomates. Picadinho. Picadinho. E vou colocar o ketchup. E aqui já vai ficando pronto o molho, a bolognese, né? Agora nós vamos preparar o prato. Está bem no ponto? É esse ponto mesmo? Está bem no ponto. É esse ponto aqui. Agora vamos colocar o molho de carne. Molho a bolognese. Agora vamos colocar o queijo. Parmesão ralado. Parmesão ralado. Esse está pronto. Esse está pronto. Agora vamos colocar o feijão. Gente, chegou a hora de nós experimentarmos. Nós estamos aqui com o Sr. José, esposo da Dona Valdite, o Sérgio. Ela não podia ficar de fora. Não podia ficar de fora, né? E vai experimentar com a gente. Primeiro nós vamos comer um pedacinho da polenta. Deliciosa. Muito saborosa. E agora o feijão. Com bacon torreso. Feijão frito. Feijão frito. Meu Deus do céu. É um prato preparado para quem trabalha na roça. Tem uma substância boa. É sustância. Sustenta bastante. Para quem trabalha na roça é ideal. E o torresmo fica crocante. Crocante. O torresmo e o bacon ficaram crocantes. Gente, uma delícia. Dona Valdite, muito obrigada. Foi um prazer conhecer a senhora. Então viva, né? Viva. Obrigado, viu gente? Tchau. 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 Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto